Não sei onde andarás neste momento Mas gostava de te voltar a ver Talvez tivesse um pouco de suprimento E esse novo agamar-te a esquecer De ti guarda-me as corações Dos momentos mais felizes que passamos Aqueles amios nos nossos corações No horizonte com aquilo que jogámos Fazia desamor na praia a ver a mar Não basta as estrelas ao ar E as mães que me davas tinham muito mais amor Que duas mil palavras despedidas com amor Eu vou me ouvir Eu vou me ouvir Sim ou sim Aquela que eu nunca esqueci Eu vou me ouvir E é, eu vou estar no primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre lhe gostar De mais uma assim, você vai E é, eu vou estar no primeiro amor Sim, oh sim, eu nunca esqueci Mais uma você, sim E é, eu vou estar no primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre lhe gostar De mais uma assim, você vai